Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS. Pessoal, estamos começando agora porque tá prestes a dar uma grande caca, certo? Então, o que que eu... Ai, caramba, deu mesmo. Pera aí, o que que eu tava fazendo? Como vocês podem ver, vários artefatos aqui. Eu farmei um pouco de reputação aí com Maceites, né? Tentei restabelecer reputações, né? Relações boas com Kulu. Então, vocês podem imaginar quantos líderes aí deles eu matei, certo? E, bom, vamos primeiro resolver esse probleminha. Isso aqui é um cultivador ancestral, pessoal. É um inimigo estilo boss, certo? Então, ele é bem, bem perigoso. Mas, aparentemente, eu acho que ele veio desse canto. Acabou de spawnar e acho que vai bater na nossa guest aqui. E aí eles, bom, vão trocar aí um pouco de carícias, né? Mas é o seguinte, eu vou pegar todo mundo. Ó, vamos lá. Gabriela, tá ligado que você vai poder bater? Spell e Shiro vocês não têm condições de vencer, mas vocês podem distrair no mínimo. Trocinho tá aventurando ainda? Não, tá voltando, né? Beleza. Trocinho, se puder, vem aqui. Por que trocinho? Porque trocinho tá sem habilidade nenhuma de artefato. Usando três artefatos lixo de 200 de quicada, né? Um tem 140 em 4, inclusive. E aí, maluco aqui vai chegar com quanto de dano? É só um milhão, né? Só isso. Então, tem artefatos que dão de 100 a 300 mil de dano. Aí o artefato vai lá. Pá! 300 mil de dano. Bate aonde? Bate no meu artefato de 100 de vida. Aí zera o ki do artefato. O artefato volta, enche mais 100 e vai lá tomar dano de novo. Então, é bom pra distrair. Pra você pegar algum cara muito lixo de vez em quando, né? Desde que você não morra, tá valendo. Bom, vamos lá, então. Seguinte. Spell e Shiro. Vocês têm condição de tomar porrada na cara? 3,5? Não tem muito. Você tem 8. Você tem muito mais, né? Spell é que você tava mais básico. Ainda tem um pouco de buffs e tal. Mas Shiro não tem condição. Eu... Bom, depois eu mostro aqui as builds e tal que eu fiz pra vocês. O que eu tava tentando fazer. Você vai lá dar o seu berserk. E de resto. Então, todo mundo que puder. Que vier aí. Só vaza. Só vaza. Trocinho não. Trocinho pode ir. A Spell também pode ir. Shiro também. A Giovanna, Depta. Todo mundo vai pra lá. Vaza. Certo? Para tudo e vaza. Certo? É isso que eu quero. Bom, vamos lá, então. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Realmente tá tancando. Tem que tomar cuidado com as magias, né? Às vezes ele solta umas magias doidas que limpa o mapa inteiro. Levar uma magiazinha aqui da Amálio. Você viu ali a fumacinha chegando. Obviamente não vai fazer muito dano, né? Porque... É. Tem 24 milhões aqui. E, bom. Depois eu tenho que mostrar o que eu fiz com ela. Vamos começar aqui batendo. Hurt, hurt, hurt. Eu acho que ninguém morreu. Então tá valendo. Certo? Ah, caiu já. GG. Bom, isso aqui é um cultivador ancestral, né? Como você chama eles, aparece um segredo. Ah, fulano nasceu no mundo. Quer ir atrás? Sim. Aí você vai lá atrás, aí ele nasce. Aí depois aparece o segundo segredo. Fala, ah, chama o fulano aqui. Aí você vai lá. E aí você pode negociar com ele e tal. Ou você pode chamar pra treta, como a gente fez. Né? No caso, a gente chamou aqui pra treta. E dropamos, né? Os artefatos. Espada mítica? Ah, isso aqui é um... É um item de Feng Shui. Não conheço, não. Bom, Ascent Scroll dropou. Interessante. Vamos ver que a gente dropou o Ascent Scroll. Se eu não me engano... Morreu alguém? Não, né? Tanto com vida boa. Beleza. Faz o seguinte, então. Ascent Scroll. O Ujão tem que abrir. É coisa de Shendal. Né? Pode ser construção especial. Earthflux. Inútil. A gente tem um monte. Isso aqui é inútil. Também tem um monte. Ah, isso aqui a gente vai ter que identificar. Inútil aqui também. Divine Sign Shard. Isso aqui também não conheço. Mas é alguma coisa de Feng Shui especial. Certo? Yin Vessel. Outro Feng Shui especial. Também não sei o que faz. Ah, Spirit Soul Gen. Totalmente inútil. Scorch. Inútil. Ó, o Caldera... Cara, ele dropou quatro coisinhas especiais de Feng Shui únicos. Esses negócios de Feng Shui deles, pessoal, dos cultivadores ancestrais e tal, são todos únicos. Então, o que você acha aqui, você só acha aqui, matando esses caras. Ah, isso aqui é inútil. Bom, também não dropou mais nada, né? Só os negócios aqui. Pila de coisas. Bom, dois frutos. Os frutos são legais. A gente pode utilizar eles aqui muito bem, inclusive. Ah, vamos colocar um aqui, outro aqui. Essa pena aqui, então, vai aqui pra cima. Certo? Pronto. Tá, vamos tirar isso aqui, porque vai esquentar pra caramba essa área. E a gente provavelmente vai precisar de mais gelinho. Acho que não vai ter mais gelo, não. Faz o seguinte. Pega esse aqui e já bota lá, porque o negócio vai esquentar. Certo? Bom. Vamos ver aqui o que a gente vai pegar. Ainda não terminou. A parte mais gostosa aqui do cultivador é quando você pode dar um só inquire e ver o que tem na alma, né? Fazer um interrogatório ali, porque às vezes tem alguns manuais únicos também, certo? Então, são cultivadores muito, muito antigos e tal. Falando nisso, Jão, você tá... Bom, você tá voltando, né? Beleza. Vamos ver como que vai funfar esse negócio. O que a gente vai pegar? Pegamos aqui os manuais. Cursed Spirit, Fertile Plane e Apparition. Então, esse aqui, ele dá... Reduz, Delay de Casting. É útil. É útil pra soltar magias. Então, vamos lá. Eu vou mandar, então... Ramalho, você tá com a tradição de copiar tudo? Então, vai lá. O segundo aumenta... Ah, mas ele é de pedra. Eu não vou poder usar, não. Tá. Esse aqui é Elixir. Aumenta massivamente os Elixires. Esse aqui é útil. Certo? Então, Pedro. Inclusive, faz aí. E aí, esse aqui é para velocidade de artefato. Infelizmente, os três são de terra. Terra a gente não pode usar no Yin-Yang. Porque vai dar meio a meio pra cada, né? Coisinha. Mas, enfim. Spell Amalho. Depois você vai lá e copia esse negócio. Tá. Ganhamos aqui os bagulhos estranhos. A gente vai ter que identificar pra ver quais são os bônus deles. Certo? Pra gente ver aí o que vai prestar, o que não vai. E separar o que é bom e o que não é. Eu vou deixar tudo aí. Acabei de aprender também o pavilhão sagrado. Ah, Divine Realm Buildings. Hall of Thunder. Hall of Thunder, pessoal. Eu acho que é da minha própria lei, velho. Eu acho que eu aprendi a fazer o guarda do trovão. E eu sou da lei do trovão. E assim, eu acho que eu aprendi a minha própria lei. Ah, não. Não, 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 não. Esse aqui... Bom, eu não sei se eu ia aprender de qualquer jeito da minha lei. Hall of Thunder. Talvez. Talvez eu fosse aprender. Talvez seja repetido. Talvez tenha sido inútil. Mas esse aqui faz, né? A nossa relíquia aqui soltar, acho que uns... Dá uns poderzinhos de raio. Acho que ela vai ficar soltando o spell automaticamente quando tu luta. Alguma coisa assim. Enfim. Deixa o Hall of Thunder aí. É. Prende aí o Hall of Thunder. Beleza. Depois a gente dá uns upgrade doido. E é isso aí. Ah, você, inclusive, termina de cultivar aí que você está quase lá. Então, meditação celestial. Vambora. Vamos lá, pessoal. A gente precisa de alguém para aprender a fazer essas porcarias aí. Certo? Ah, eu gostaria, na real... Tribulações você já fez duas. Pegar alguém de suporte. Suporte tem alquimista. Certo? Podia fazer. O Peter Talismana, inclusive, está aqui. Fez quatro tribulações. E está com... É, está com 300. Se eu tacar o talismã de mais 200, você consegue fazer uma quinta. Então, dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Então, Amália, dropa aí os negócios. Espera aí. Vamos fazer esse negócio direito aqui. Enquanto a gente faz tribulação, eu tenho que mostrar os negócios para vocês. Então, dropa quad protect. Dropa esse aqui também. E dropa esse aqui também. Certo? Quem que está usando seus breguetes? Eu acho que era quem tinha feito tribulação. Quem que fez tribulação? Boa pergunta. Adepta. Giovanna. Shiro. Shiro, você tinha feito tribulação, né? Tá. Então, dropa aqui esses negócios. Beleza. Então, vamos lá. Shiro. E Amália. Vocês estão aqui. Aqui. Beleza. Vamos lá, então, pegar esses negócios. E fazer um pouco mais de tribulações. Para reduzir o ultimate. Lembrando, né? Porque, às vezes, a pessoa devia uma vez e não lembra mais qual que é o bônus. Por que a gente está fazendo isso? Lembrando, então, que uma tribulação de attainment, você ganha o direito de fazer uma a cada 100 pontos de attainment que você tem. No caso, se a gente está com 300, se eu equipar um amuleto que dá mais 200, a gente vai para 500. A gente já fez 4. Então, com 500, eu vou liberar o direito à quinta. Certo? E aí, cada tribulação de attainment que você faz, você vai reduzir, então, o seu próprio attainment em 10 vezes o número de tribulação. Então, o primeiro é 10, 20, 30, 40, 50 agora. Certo? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Sem muitos mistérios. Bom, vamos lá. 2, 3. Equipa aqui todos os bagulheves. Certo? E lembrando aqui, é alquimia, pode atirar. O attainment, a gente vai precisar desse. Vai precisar do protect. E vai precisar do, principalmente, esse aqui, que é o mais importante. Nós ficamos, então, com o quanto de barreiras. Estamos com 8. Eu não lembro qual que é a tribulação. Acho que era 700 mil a primeira. 7. Espera aí. 7. 14. Dá 1,4. A terceira, então, é 2,8. A quarta, então, é 5,6. É isso. Então, essa agora vai ser de 10 milhões de Ki. Se minha conta tiver certa. 10 milhões, eu tenho 2. 2 vezes 8. 16. Eu tenho mais. É uma barreira. Se minha conta não tiver totalmente errada, provavelmente um pouco mais, pouco menos. Mas vamos ver. Atendimento aqui. Essa aqui vai ser uma tribulação de água. Água piora um pouco. Eu não vou usar sala de tribulação. Dane-se. Água não gosta de terra, né? Então, isso aqui, infelizmente, conta com metal. Vamos fazer, então, no meio da terra aqui. Essa lama aqui, acho que dá um pouco de água, para falar a verdade. Então, a terra mais sequinha. Aqui está bom. Faz ali. Certo? Vai lá. Confia. Nunca deu errado. Deveria ter comido um negócio de regeneração, né, pessoal? Mas vamos lá. Torcida. Algo me disse que minha conta não estava errada. Certo? Foi uns 12. Por aí. Está descendo, né? A gente está tomando dano, mas a gente ainda vai ter mais do que ele. E a gente vai ganhar. Apareceu um tecido. Tecido inteligente. Beleza. Arranca a alma. Sou o Shunt. E pronto. Bom. Terminando essa tribulação aqui, a gente vai ter um pouco mais de quizinhos. Quizinhos não, né? Um pouco menos de attainment. Então, o meu attainment aqui vai de 516 para 466 com o talismã. A gente vai tirar o talismã, vai descer mais uns 200. Vai ficar um pouco mais barato. A gente vai usar essa baratidão para aprender mais skills. Certo? Falando em skills, pessoal. Então, o que eu andei fazendo? Basicamente, né? Obviamente, né? A gente está fazendo os pensamentos animais, como sempre. Então, Dreaming Ring, tranquilo. Vai lá de novo. Mais um pouco. Mano, tem muita coisa ainda para fazer. Mano, do céu. Tá, tesouro está quase acabando. Angry. Angry. Está quase indo. Tem esses dois aqui. Deixa eu só colocar rapidão. E mandando o trocinho aqui pegar mais um mandato manifesto. O bom é que o trocinho está com praticamente tudo no máximo, né? Quase tudo no máximo. Então, não importa a lei que seja. A gente não precisa nem tomar por força. Ela consegue aprender todas as leis. E a sorte também é alta. Então, não dá problema de dar azar. Certo? Então, o trocinho está indo muito bem. Bom, vamos lá, então. O que eu andei fazendo? Eu tentei aprender todas as skills possíveis. Spell Amare, então, está com um monte de skills aqui. Está vendo? Só água e metal, água e metal, água e metal. Finalmente desbalancei esse negócio aqui. Para justamente a gente tentar fazer um negócio de índio. E aí eu peguei tudo que dava dano de spell power. Spell power, spell power, spell power. Fui lá juntando o máximo de dano possível. Estamos atualmente, pessoal. Ó. Cadê? Com... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Battle stats, artefatos, artefatos. Spell power, bônus. Não, não é com o Zileon. É Spell Ramalho. Spell power bônus. Estamos com 33.646% a mais de spell power bônus. O que é um valor meio alto. Mas mesmo assim, cara. Se você for ver, a base das magias é tipo 100, 200. Algumas boas chegam a 300 de dano. Então, o nosso dano aqui, pessoal. Na verdade, está chegando a 100 mil. Lembrando que tem um espírito adicional. Então, bate 100 mil. Aí tem outro espírito atrás que joga outra de 100 mil. Então, na verdade, é tudo dobrado. Seriam uns 200 mil nessa magia. Mais uns 200 mil nessa aqui. Mais, né. Quase 200 mil, basicamente, por magia. Em todo mundo que está na tela. Então, se tiver muita gente na tela. É um dano legal. É um limpa-tela. Certo? Mas se não tiver... Eu não sei se o artefato compensa, né. Já a Yang. Shiro Yang está... Eu fiz algo parecido. Cara, vocês não têm ideia de quanto custou. Eu gastei, acho que uns 10 milhões de experiência em cada um. Enfim. Tudo que tem aqui. Que eu podia pegar de madeira. E madeira e fogo. E essa aqui está um pouco mais especializada. Eu não peguei nada depois Golden Core. Que não fosse de Yang para facilitar um pouco mais... Então, o balanço está muito mais Yangado. Está vendo? Olha o tamanho da bolota ali. Certo? Mas, ainda assim... Né? Se for ver... Eu estou usando artefatos muito ruins. Mas tem um até que está razoável. Artifact Power de 141. É um valor alto, para falar a verdade. 141 de Artifact Power. A maioria dos artefatos, né. Tier 12 que a gente pode fazer. Vão... Eu não lembro se... Acho que eles ficam mais ou menos nisso aí mesmo. Só que a espada de Tau parece que ela dá muito mais dano que o normal. Então, a gente teria que fazer um artefato de qualidade de Tau também. Para ver como que fica. E os outros são mais ou menos. Mas, se você for ver, pessoal. Então, a gente está com 39 mil de dano. Certo? Sendo que a espada de Tau está dando 18 mil. As outras duas estão dando 10 mil. É um valor... Ok. Na dificuldade normal. Matar os caras com milhões de danos e tal. Talvez a gente tivesse encaminhado. Mas, nessa dificuldade aqui, você sabe que não tem condição. E, assim... Não tem mais habilidade para aprender. Não tem. Já aprendi... Já aprendi tudo que dava. Cheirinha. Aqui a gente vai... Sei lá. Artifact Power. Certo? A gente pode pegar alguns... Oh, caramba. Artifact Power. Pronto. Escrevi direito. Aí você fala... Ah, beleza. Tem algumas aqui, né? Vamos tirar as que já estão repetidas. Fala... Ah, beleza. Tem algumas aqui, né? Pois é. Pois é. Só que, ó. 400%. São bons valores. 600%. Tem um aí que dá uns... Ah, 1.200%. Certo? Tem uns valores aí muito, muito bons. Só que a maioria é da Seven Slaughtering Sword. Que é uma das melhores habilidades... Uma das melhores escolas, inclusive, do jogo. O jogo mesmo, né? Pra dano. Só que ela é de metal. Se eu for pro fogo e madeira... Yang, eu já peguei tudo, pessoal. Tudo que tem. Então, o nosso bônus de artefato... E eu peguei, né? Dos manuais alternativos também, hein? Lembrando disso. Bônus de artefatos que nós temos aqui. Artifact Power bônus está... Obviamente, é menor, né? Os bônus são menores mesmo. Só que está aqui, ó. Em 13.000%. Então, o valor... Mais ou menos. Né? Mas não achei mais, infelizmente, desses dois elementos. É isso. É isso. Se eu pegasse todas as da Seven Slaughtering... Você pode contar aí... Ah... Não é isso aqui, não. Se eu pegasse todas as da Seven Slaughtering... Vamos ver quanto que a gente ganharia. Eu já tenho 13.000. Lembrando disso. A gente pegarei aqui, ó. Artifact Power. Na verdade, são três, né? Tem a de pedra, a Sunflower. Muito boa para artefato. E tem duas de metal. Mas vamos supor que eu fosse pegar aqui as principais. Só passando aqui por cima. 400% mais 600 são 1.100. 300, 2.500. Mais 5.000%. E aí, começa a fraquejar para os alternativos, né? E aí, os bônus não ficam mais tão grandes assim. Então, assim, se for para ver... Ó, mais 400 e tal. Eu conseguiria uns 5 a... Vamos supor 5 a 10.000. Eu talvez dobrasse. Dobrar, meu dano, para quem está dando 20.000, vai para 40. Você não vai matar o cara de 90 ou, sei lá, 70 milhões de aqui. Então, não é the way ainda. A gente não achou ainda como que vai encaixar. Vamos tentar fazer a Depth of Aurora. Talvez craftar uns itens decentes. Ou a gente faz o artefato da escola. Para fazer o artefato da escola, eu estou pensando seriamente em fazer um panda. É, tem um panda, na verdade, pronto. Podia fazer o panda crafter e depois mandar para o céu. Seria uma alternativa, certo? É, ou a gente faz esse gato Nimbus aqui que eu estou criando para ser neutro. Então, tem aqui alguns bônus interessantes. Está quase lá. E aí, como ele é neutro, ele vai poder pegar dos dois lados. Não vai desbalancear. Porque se eu pegar a receita neutra do craft de artefato, aí a gente vai ganhar... No Dooyang, a gente vai ganhar um pouco de Yin, que não vai atrapalhar a build. No Dooyang, a gente vai ganhar um pouco de Yang, que vai atrapalhar um pouco. Mas esse cara aqui pode aprender sem grandes dificuldades. Então, tem essa vantagem aí de ser neutro. Quem sabe? Bom, vamos lá, vai. Você memoriza essas porcarias e continua aprendendo. Estamos terminando aqui a tribulação, né? Deu dano dessa vez, mas deu para resistir. Então, Tadibas. Pegamos aqui. Foi o primeiro que resistiu? Cinco Atteniment Tribulations. Beleza. Você tem aqui, né? Um Sub-Spiritus. Está com seis. Nada mal. Ataxado, nada. Beleza também. Bom, parabéns, Pietro. Você acabou de fazer uma tribulação das horas. A próxima seria, né? Meio pesada, né? A gente teria que investir aí em umas skills de defesa aí para fazer. Como esperado, então, deixa eu ver. Desceu para 466. Se eu tirar, então, esse talismano... Vamos tirar aqui e botar as coisas. Podia botar bem no meio do mapa, que aí fica fácil de encontrar. Olha lá. Isso aqui é o cafofo da resistência, digamos assim. Podia fazer um negócio assim. Ou talvez até colocar aqui no zero absoluto, que aí o cara vai ter mais dificuldade, né? De roubar, caso queira roubar. Um. Ah, rapaz! Você está... Você é um caço de tartaruga. E tancou de boa. Tá. Cafofo da tribulação. Pega esse negócio. Pega o Protect. Pega a barreira. E aí você volta aqui para isso. Para isso. Para isso. Se puder. Então, tem o negócio de Heaven Shrouding. Vamos ver. Heaven Shrouding. Tem um aqui. Beleza. Equipa aí, Pietro. Esse aí reduz 42 de attainment para baretear o custo aí das skills. Certo? Deixa esse negócio... Nessa negoçada toda aqui. Ah, casco da tartaruga. Onde é que você foi parar, filho? Eu preciso de mais cascos de tartaruga. Tá aqui, ó. Eu preciso de mais cascos de tartaruga, pessoal. Porque eles são da hora. Tem esse aqui também. Ele aumenta o dano de artefato. Deveria estar usando isso aqui. Mandado manifesto. Aceita. Mais uma eureca. Boa. Certo? Tá. Você está, então, com os negócios aqui. Atenment de menos 42. Vamos lá, então, aprender como é que faz esse negócio. Vai lá, ô, Pietro. Me dá uma luz aqui. Então... Vamos aprender aqui. Feng. Certo? Feng Shui Identifying. Vai ser 596 mil. Né? Precisa ver como vai ficando caro as coisas. Mas tudo bem. Alguém tem que aprender. Ah, falando nisso. Adeptal, você está com o Spectre Refinement? Beleza. Nada mal. Nada mal. Ah, faz o seguinte. Eu tenho... Eu tenho... O talismã de menos 42, certo? Pra você, então, tem que aprender todas as skills que aumentam, né? Deixa eu ver. Sudar. Adept Sororitas. Tudo que for Artifact Crafting. Certo? Das Leis Supremas. Falta algum? Não. Beleza. Das Leis de... Ascensão. Aí começam a aparecer uns bagulhos estranhos, né? Sucesso. Grade. Grade é bom, né? Porque aumenta a qualidade dos artefatos aprendidos. Speed nem tão útil. Grade 250. Aí sim. Qualidade. Então, pode ser. Sucesso. Rate. Sucesso. Rate eu não vai precisar. Quality bônus também um pouco. Pode pegar aí. Grade. Por que não? E sucesso. O sucesso vai ser 100%, né? Tem as primordiais aqui que não fazem ascensão, né? Que a gente pode aprender. Deixa eu ver se tem alguma aqui que seja boa. É verdade. Tem que ver se eu tô pegando alguma counterativa. Conectivo, conectivo. Porque counterativo, né? Vai ser meio pesado. Acho que não. Bom. Prende aí esses negócios. E agora com as nossas novas skills, então, vamos lá, então, fazer esse negócio. Posso fazer com um novo menu, que ele vai me ajudar a identificar as relíquias todas. Aí, inversa o escambal todo. Vai lá. Confirma. Então, são cinco. Não. O Angus Pio foi lá de gaiato. Certo? Isso aqui não tem nada a ver. Esse aqui pode também mandar pra lá pra cima. Ah, seus artefatos. Não vi se tinha algum que prestava. São esses aqui? Aparentemente não. Só veio com lixo. Mas, enfim. Deixa aí, caridades. Deixa aí também. Social. Estabilidade e tal. Enfim. Vai lá. Desce o cacete de todo mundo. E vamos começar a descobrir o que esses negócios fazem, né? Visitante mortal. Então, Bianchi. Já sabe. Toma ali cinco panaceias. E... Pegue seu canto. Faz uma derivativa aí, enquanto isso. Ó, pessoal. O Zilean tá quase torrando toda a vida, hein? Eu não vou gastar mais inspiração pra prender manual nem nada. Vai pro céu assim mesmo. Certo? Assign. Tá. Bianchi. Esse negócio aí. Tá. Estamos aprendendo aqui o que fazem esses negócios. Certo? Deixa eu ver uma coisa. Manifesto. Ahn... Vocês já voltaram? Tá. Mandado manifesto. Mais uma vez. Trocinho. Vai lá buscar. Ok. Outra coisa. Vou aproveitar. Deve ter que pode fazer os negócios. Tá. Depois eu tenho que aprender. Porque tem coisa aqui na tri que a gente não pegou. Deixa eu ver. Esse nível dois, tá vendo? Artefato. Craft mais 500%. Isso aqui é meio importante, né? Vamos pegar. Uff. Já tá gastando tudo. Enfim. Iris variris. Eu, sinceramente, deveria parar fazer tribulações para depois continuar. Quanto que eu tô de Atenomy? Tô com 200. Quase. É. Talvez eu consiga fazer 4. Faz o seguinte. Para de fazer isso aqui. Para de gastar ponto. Vamos lá pegar o kit da alegria. Então. 1, 2, 3, 4. E já sabe, né? Pegue seu também. Eu deveria ter mais escamas de dragão, mas beleza. Pegue sua casca de tartaruga. Vai lá. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Tem aqui todos os espaços. Beleza. Espero que seja o suficiente. Caverna manifesta. Derivativa funcionou, mas não é esse que eu quero. E aqui a gente tá aprendendo a identificar as relíquias. Depois vamos ver o que elas fazem. Milagre manifesto. Também não é esse. Eu quero Eureka Pills. Tá. O que que ele faz? Espada mítica. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem que ser num pavilhão de artefatos. Colocado perto da parede. O que que é um pavilhão de artefatos? Será que é lugar de craft? Acho que é. Artifact Craft Speed Bonus. Hum, tá, tá, tá. Tem que ser medium sized. Artifact Pavilion. Putz. O que eu tenho é pequeno. Vai ficar de enfeite. Então a gente vai precisar fazer um pouco maior pra usar esse negócio. Ela tem que ter dois sensors, dois banners e um Spirit Relic. E se ela tiver certinho, né, na parede e tal, funcionando, o que que ela vai me dar? Mais chances de sucesso. Panas de qualidade, de nível e tal. Enfim, pra craftar artefatos melhores, você vai em Sign Shard. Tem Feng Shui e tal. E que ela vai dar menos consumo de comida, 50%. Menos consumo de água. Menos gasto de energia e recriação. Ah, esse aqui é pra galera. Né, pros trabalhadores e tal. Não gastarem muito. Mas também poderia usar num cultivador físico. Ele pode ser colocado no ar de Founders Hall. E longe da Shrine. Tá, Founders Hall é onde fica essa construção aqui que a gente fez, ó. Tá vendo? Teria que ser num negócio equivalente a isso aí. Esse bagulho eu acho que tá impedindo a reconstrução lá em cima. Mas enfim. Teria que ser num negócio desse. Daria pra utilizar, talvez, né, menos 50% de alimento pro... De fome, né, pro cultivador físico. Talvez ajude um pouco. Enfim. Talvez eu faça uma sala... Eu não sei se eu quero fazer. Tem restrição. Deixa eu ver de tamanho. Porque se for muito pequeno, também não daria pra usar. Large Founders Hall. Pode ser uma sala grande, né. A gente pode fazer uma sala grande do cultivador físico. Bota uma Founders Hall lá no meio, né, lá dentro. Só pra dizer que é uma. E aí... Tem que ter exatamente sete fontes de luz. E só uma Spirit Relic. Hum, se eu botar as outras não vai dar bom. Enfim. Ah, esse bagulho aqui, então... Ah, menos 25 de Attainment. Esse aqui é legal. Só pode ser colocado numa Large Room. Uma Feng Shui. Precisa ter uma Feng Shui Relic. E exatamente uma Spirit Relic. Eu não sei o que é uma Spirit Relic. Hum. Ah, isso é uma Spirit Relic. Mas isso não é Feng Shui... Bom, enfim. Whatever. Ah, esse aqui, menos 25 de Attainment, é bem legal. E esse aqui, ele faz... Todas as construções. Tem que ser Omnios. Tem que ter pelo menos 5 Very Omnios Buildings. E uma Spirit Relic. O que ele faz? Ele tira 25 de Mental State. E dá mais 2 de Potencial. Então, se eu colocar ela ao contrário, numa outra localização ao contrário, ela vai dar mais 25 ao invés de menos 25. O que ajudaria, por exemplo, é verdade, no refinamento. Então, quem entrar nessa sala aqui, por exemplo, olha só. Olha que bagunça. Olha a bagunça. Quando você não faz o efeito da Relíquia Espiritual, o que você... Espera aí. Essa aqui, né? Inversal. O que você faz? Você pega o bônus que ela dá e inverte tudo. Certo? Então, ela tá querendo ficar numa sala Very Omnios e tal. Com 5 Omnios Buildings e tal. Certo? Um Milagre Manifesto. Não é esse que eu queria. Só que eu não vou colocar isso. E aí, o que vai acontecer? Eu imagino que ela vai, então, dar o bônus ao contrário. Então... Ao invés dela tirar o Mental, ela vai dar Mental. Qual que foi o último que eu não vi? Milagre, Milagre, Milagre. Eu não quero pegar Milagres. Vamos ver se vai dar certo. Vem, coloca aqui. Place, place item. Tá indo, né? Tá colocando. Tá colocando. Enfim, normalmente ela atira Mental. Como eu não vou suprir as demandas dela, ela vai dar Mental no lugar. Só que como é uma Relíquia de Feng Shui, quando você... Olha, tá bem incompatível. Quando você não coloca ela de acordo com as pedidas dela, ela transforma a sala em Very Omnios. Mas ela já é uma Very Omnios. Então, dane-se que ela deixa Very Omnios. Então, a única coisa que ele tá fazendo aqui, na verdade, é... Ao invés de tirar, ele tá dando 25 de Mental, porque eu coloquei ela errada. E deixando a sala Very Omnios, que já era Very Omnios. É difícil de explicar, mas é isso, pessoal. Então, resumão. Então, Relíquias. Se você cumprir o resultado, ela vai deixar Very Auspicious. Vai dar sorte, vai ficar verdinho. Se você não cumprir, ela vai dar isso aqui. Vai ficar sempre vermelho. Beleza. Só que a sala aqui do Hellgate é sempre vermelha. Então, isso não faz diferença pra gente. Certo? E aí, cada Relíquia vai ter uma série de Exigências. E também vai ter uns bônus e penalidades que ela pode dar. Se você não cumprir, você vai inverter todos os bônus. Então, aqui tá dando menos 2 de Potencial. E mais 25 de Estado Mental. Por que que isso é importante? Porque essa sala aqui, a gente tá usando pra refinar a coisa. Então, o Estado Mental ajuda a gente a refinar a coisa com mais qualidade de entrar aqui. Então, esse 25 aqui vai ajudar. O Potencial, tanto faz. Não faz diferença nenhuma pra mim. Entendeu? Então, e também, o Very Omnios de ela estar invertido, também, tanto faz. Então, muito bom. Vamos deixar ela aqui. É bizarro, né, pessoal? Mas o jogo é cheio de bizarrices, então é só mais uma pra coleção. Vamos colocar aqui, ó. Sampio. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai entrar ali. Eu quero ver se vai dar certo. Você vai entrar com 120 de Estado Mental. Então, eu teria que ir pra 145 ao entrar ali. Estamos com 145. Uhul! Beleza. Beleza, 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 beleza. Então, deu muito certo. Beleza. Outra coisa. Então, a Sororitas, ela pode fazer o Spectre Refined Filma lá dentro. Mas agora a gente vai fazer tribulações pra reduzir o Atainment. Nós estamos com 5 de Shield, que é o suficiente pra essa primeira onda aí. Vai, então, jogar fora esse artefato, porque ele só vai fazer eu gastar aqui à toa. E vamos lá, então. Prender. Pega, cadê? A primeira tribulação é de 700 mil. Eu tenho 5 vezes 500 mil. Então, eu tenho o equivalente a 2 milhões e 500 mil de Ki. Não precisa nem se preocupar com regeneração nem nada. A primeira vai ser uma tribulação de fogo. Lembrando que fogo é bom contra mim, é o meu negócio. Mas fogo não gosta de receber... Cadê? Água. Então, vamos fazer... Pode ser no meio da água ali? Não quero botar fogo nas minhas plantinhas. Tem outra água mais inútil? Essa aqui. Bom, dane-se as plantinhas. Vamos lá. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer esse negócio aqui dentro. Com sorte, não vai dar nada. E... GG. Eu não cheguei a aumentar a skill de proteção. Não peguei a skill de barreira também. Então, a gente está bem defasado em muitas coisas. Como é muita água aqui em volta, eu acho que ela não vai crescer tanto, viu? Ela não vai crescer. Vai ficar uns 500k, talvez? Mandato manifesto. Mais uma Eureka. Beleza. E você aqui, Pietro, deve estar curtindo seu mental no craft. Aparentemente, nem tanto. Mano do céu. Mano do céu. Pronto. E aí... Esse aqui está usando o time refinement. Ele não ganha bônus por estar na sala do mal. Mas, tudo bem. Você faz aí de qualquer forma. Espera aí. Esse aqui é junk peel. Poxa. Azulzinha. Azulzinha inútil. Pode derreter. Certo? Falando nisso. As outras pessoas, então. Vamos dar uma olhada aqui. Wolf. Está tentando cultivar para ir para o céu. Pose. Está quase indo para o céu. Zillian. Já pode ir para o céu a qualquer momento. Certo? Comer uma pilulazinha para aumentar o tempo. Para ficar um pouco mais folgado. Trossinho. Não está cultivando. Está andando por aí. Você também não está cultivando. Italo. Está na zoeira também. Não precisa cultivar nem nada. Você também não precisa cultivar. Você não precisa cultivar. John Thunder está cultivando aqui na medida do possível. Para ver se faz esse negócio. A Giovanni está indo também lá para cima. Para ir para o céu e fazer uma estátua da alquimia. Que é muito boa. E Adepta agora. Como vocês estão vendo. Está fazendo esse negócio. 500k. É um valor bom. Então deixa aí. Vai se virando. Beleza? Das outras pessoas. Deixa eu ver. Eu estou ligado que você tem praticamente 7 completos de pensamentos. Não precisa ficar enrolando com esse negócio não. Inclusive. Você foi pegar um bônus de gyms. E depois disso você ganhou. Algumas besteiras aqui. Bom. Vai lá então. Pense em joias. Gyms are truly outrageous. Pronto. E... Tá. Gato homem. Tá. Um gato aleatório que a gente ganhou. Ele está querendo, bom, pensar. Então... Se morrer alguém é bom ter um bicho, né? Bom, pronto para entrar no lugar. Com medo. Tá. Bom. Nasceu mais um wolf. Lobo. Robovisk. Pronto. Criamos mais um. Dá para mandar então ele para mais um lugar. Então o último que a gente foi lá foi lá embaixo, né? Aqui também já tem um lobo. Também já tem um lobo. Lá em cima tem um lobo. Não. Tem um javali. Bom, javali é uma das últimas prioridades que a gente tem para mudar, né? Porque javali normalmente vai ser melhor do que os humaninhos fuleiros. Certo? Então onde tem um maninho agora é fuleiro para atirar das grandes cidades. Aqui, ó. Então a gente vai trocar. Replace e botar um lobo. 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 Vai lá. O resto. Deixa eu ver como que nós estamos. Tem mais uma vaga, na verdade. Então daria para upar dois carinhas ao mesmo tempo. Inclusive, né? Se a gente mandar uma galera na pção em breve, daria até para fazer três ao mesmo tempo. É um bom valor. Nosso cultivador físico, o Pzord do Apocalipse. Falta três inteligentes chards para terminar. Essa tigreza aqui aleatória ainda está conseguindo mais fácil. Mas fazer o quê? E o gato lá também está quase completo. Tem um panda que a gente pode mandar. Mas panda, mano do céu. Compatibilidade top, né, velho? Compatibilidade top. Mas, e fora que eu coloquei muita chard azul que dá fraqueza elemental. Não sei se compensa a gente usar para combate. Enfim. Esse primeiro foi de 500 mil, né? Então o segundo deve ser um milhão, mais ou menos. Lembrando que a sorte afeta também. Está tendo em mente. Tribulação de água. Entendeu? Bom, tem outra de água aí rolando. Quer dizer, outra não, né? A água não gosta de terra. Certo. Então faz aqui no meio da terra, pode ser. Pode ser. Faz ali do lado da coisinha. Pode ser. E é isso. Fazer mais uma tribulação. Lembrando que a gente tem 500k. A próxima aí, então, vai ter o dobro do nosso esquema. A gente tem as barreirinhas também, então... Com sorte, não vai precisar de muita coisa. Visitantes. Estão ganhando alguns bônus. Beleza. Impressões aleatórias. É, um milhão e pouco. Você ganhou elixir do Supremo Tal. Fragmento. Ah, interessante. Tem que ficar de olho nisso aí, viu? Tem que ficar de olho nisso aí. Vai aprendendo aí. Vamos ver se a gente aprende esses elixires. Inclusive, um milhão. Realmente, né? Não tá sendo suficiente pra dar dano. Não tá passando da nossa resistência. Então, até agora tá bom. Deixa aí. E continua procurando mandatos. Aí, ó. Manifesto mandate. Beleza. O trocinho tá com uma velocidade incrível também, viu? Chega. Já tá pronto pra sair. Vamos lá ver. E vai lá. Ao mesmo passo que a gente continua refinando aqui, né? Quantas eurecas tem? Tem algumas eurecas. Essas branquinhas aqui são pílulas eurecásticas que estão prontas aí pra ser engolidas já. Vamos lá, então. Urecas. Cadê, cadê, cadê? O que eu posso fazer? Vai lá. Continue. Seu refinamento taoístico. Pode fazer na Sun Pills. A Rebirth, acho que não tem muito motivo. Esse aqui também, acho que não tem muito motivo. Eureca tá aqui, ó. Escondido. Quantos a gente tem? A gente tem nove eurecas. Só vai. Certo? Esse aqui também termina seus negócios. E, bom. Tem que ficar fazendo pensamento pra bicho. Ó, pessoal. Um pequeno teste pra ver se nossos carinhas conseguem fazer alguma coisa. Chegaram as magias aqui. Ah, malucos aleatórios atacando. É, os pequenininhos tomam bastante dano. Os maiores não, né? Esse aqui deve ser, sim. É, 50, 70 mil. Não, as magias vindo aqui. Ah, Shiryang tá soltando aí seus milhões de artefatos fuleiros. Certo? Carregando eles e mandando de novo e de novo e de novo. Tá conseguindo manter, ó. Tá vendo? Os artefatos deles parados, parece. E não tá tomando quase nada de dano. Isso é bom. Tá bem bom, ó. Tá vendo? Batendo ali, batendo, batendo, batendo. Ah, o que eu quero saber é... Os inimigos. Tá aqui. Abrela. Tá bugada. Ah, ele tá sem ki, ó. Tá vendo? Tá soltando flechinha porque não tem mais o que fazer. O que acontece? Aqui tá soltando as magias automáticas. Vai fazer ainda hurt? Espero que não seja isso. É, dá pra lutar? Porcamente. Vamos pegar uma pessoa aqui com 300 mil de ki. E ver mais ou menos quanto tem de dano. Cert Artifact Power. Tem nada. 3 mil. Você? 7 mil. É, esses inimigos invasores não tem ki nenhum, né? Então, em teoria, esses dois aí que a gente fez conseguem tancar os inimigos de boas. Agora, a grande dificuldade, né? Justamente, a gente conseguir danificar, né? Conseguir dano o suficiente pra conseguir bater naqueles que tem dezenas de milhões de ki. Bom. Aqui não fazendo suas zoeiras. Eu deixei também, ó, o Alquimista fazendo a Stamina Pills. Sim, possível. Também tá fazendo aqui Sun Peel. Né? Pelo menos uma bet pra ver quantas que vão sair. Lá sim vão meus Artifluxes. E também tô fazendo aqui alguns cristais. Inclusive, a primeira bet que saiu, nove cristais. Nada mal. Deixa eu ver se você... Pera aí. Não vai dizer que você tá fazendo errado. A Elixir Concortion tá... Tá certo, tá certo. Então, tá fazendo isso tudo certinho aqui. Tem o cara aqui caído no chão, aparentemente. E você aqui em combate. Já não. E o maluco tá querendo fazer maluquice, tá vendo? Tá indo atacar Kim. Não tem Kim ali. Vai saber. Bom, a galera tá morrendo. Realmente ele tá atacando nada com nada. E é isso. Faleceu. E morreu. A Kazin ainda tomou um ferimento? Não, já tava ferido. Tá, a gente ainda tá correndo atrás, dando prejuízo. Dos negócios que nasceram aí. Mas eu acho que a gente tá conseguindo, tá vendo? Que já pegou tudo. Tem bastante coisa aqui pra pegar. É bastante trampo. Bastante trampo mesmo pra fazer, mas... Tudo certo. Mas é o seguinte. Fuse conseguiu bater no teto. A gente vai ter que fazer a tribulação também. Ideal é a gente terminar logo essas tribulações com você. Pra não ter que se preocupar. A última foi de 1.2. Vamos supor que, né, dobre então. A gente imagina que seja, então, uns 2.4. Certo? É bastante coisa que vai ter de Ki aqui. Então, provavelmente eu vou precisar, né, de uns aumentos. Eu tomei alguma ação Pio. Não, eu não tomei nenhuma Sun Pio. Se eu multiplicar um pouco meu Ki, a gente consegue fazer isso de boas, né? Então, vamos lá. Eurecas. Tá. Tem Sun Pio aqui carregado. Tem uma. Duas. Três. Vou comer também uma regeneração de Ki. Então, cadê? Fitness. Aqui. Aqui regenho. E... Tô sem ressonância nenhuma, né? Então, se a gente comer um cristal... Aqui. É uma pedra e um cristal. A gente consegue fazer essa tribulação aí bem de boa, porque a regeneração de Ki vai lá pro talo. Certo? Aí você continua, Azillion, fazendo suas derivativas. Quanto você tá... 600 anos de vida. Vai indo. Certo? Tá fazendo... Oh, caramba. Eu fiz a Sun Pio. Não vi quantas eu fiz. Não vi mesmo. Sun Pios. 24. Tá. Eu tinha umas 10. Deve ter feito umas 15, mais ou menos. Tá. Não é ruim, não. Aqui também tá com 60 cristais já. Muito bom. Mais 18. Mano, tem muita coisa. E... Tá. Top Pio. Deixa aí. Ué. Pra onde que foi? Ah, tá. Ele tá fazendo cristais aqui, né? Tá com 27 aqui, que ele tá fazendo outro. Beleza. E nesse meio tempo também, você pode fazer refinamentos de tal. Taca. Manda ver aqui nas eurecas. Certo? Ah, deixa eu ver então. Adeptas, você tá comendo aqui as tranqueiras. Já comeu, né? A Sun Pios. Então, você foi de 500 mil para 1 milhão. Lembrando que você não pegou as skills que aumentam, né? O Ki. Então, isso aqui provavelmente vai fácil pra dois. Se a gente pegar, né? Aqueles lá que dá 4 mil por cento de Ki. Aquelas coisas todas. Ah, vai lá. E agora eu vou comer a última que tá aqui embaixo. Vai um pouco mais de regeneração. E é isso. A perna manifesta. Muita tranqueira pra fazer, pessoal. Inclusive, eu tô meio que pulando coisa. Meu microgerenciamento tinha que ser velocidade menor e com mais calma. Mas, vamos agilizar um pouco. Ah, tá. Então, você já comeu os negócios. Taca ali outra. Dois. Pode fazer mais duas. A próxima é de pedra. A pedra não gosta de... Mato. Não tem muito mato. Pedra gosta... Bom, é meio neutro, né? E água. Ela atrapalha a água, mas a água não faz nada pra... Tá bom, vai na água. É solo neutro, basicamente. Então, a gente tem... O quê? Cinco vezes um milhão de Ki? E a próxima vai ser de 2.4, alguma coisa assim. Então, acho que 2.4, 2.5. Depende, né? Essa área aqui vai formar uma nuvem bem grande. Deixa eu ver. 1... É, vai ser mais ou menos 2.2, pelo visto. Exatamente. 2.2. Tá dando um pouco de dano, certo? Só que a gente tem um milhão multiplicado aqui por 5. Então, tecnicamente, nós temos 5 milhões de... De dano que é preciso pra ser tomado. Então, tá de boas, né? Vocês... Depois eu vejo. Deixa eu ver. Fuzes, tem quantos dias até a tribulação? Preparar, hein? 4 dias. Mais um bicho trabalhador na cena. Então, touro. Craftante. Esse aqui está com um nível de artesanato. Deixa eu ver como ficou. A percepção, constituição, bastante inteligência. São bons valores pra crafter. Certo? Mil dias até a tribulação. E, principalmente, skills. Artesanato super alto. O craft super baixo, mas pode aprender, né? Então, é. Esse aqui vai ser o touro craftante. Não é traficante. E você pode até trabalhar na fazenda, velho. Mas o ideal é que você trabalhe no craft mesmo. Então, vamos colocar você aqui. Cadê? Equipe. Tem alguma roupa aí jogada. Tem isso aqui. 1, 2, 3, 4. E aí você tem os talismãs normais de sempre, tá? Move speed, importante. Harvest shield e tal. E tem o de crafting quality. Artefato, não. Tem um de trabalho comum que eu posso usar. Bom, eu vou achar ele em breve. Vamos só colocar aqui umas roupas, então, decentes. E aí, pessoal? Então, craftsmanship. Deixa aí o bichinho. Mais um. Boa! Mais um manifesto. Destino. Mandato. E tá. A galera tá indo embora. Teve uma pessoa que foi embora meio puta da cara comigo. Infelizmente, devo ter esquecido, né? Ou não via ou coisa do tipo. Ah, Winter... Bom, esse aqui que tava dando problema. Porque eu tô com uma de main. E não tinha espalhado nenhuma outra de main. E se não aparecer outra de main, então esse bicho vai ser inútil. Não aparecer outra de main, então esse bicho vai ser inútil. Já vai perder um negócio aqui. Eu vou ter que fazer a roleta tudo de novo. Delícia. Bom, pessoal. Rapidão, então. Eu vou aprender, então, a skill, né? A famosa skill de barreira. Ou não. Aparentemente, ela é de terra e terra não combina muito bem. 817 mil pra aprender esta maldição, tá? A gente pode pegar essa aqui que reduz 10% do dano. E essa aqui vai aumentar 3 níveis de barreira. Eu não sei se a gente vai ter suficiente, pra falar a verdade, viu? Eu acho que a gente vai só aprender essa aqui. Aprender um pouco mais de proteção e fazer o último break. Enfim, pessoal. Tá ficando meio longo. Eu vou aproveitar, então. Ficar por aqui. Próximo vídeo, então, a gente... Eu vou ver se eu já faço, né? Tribulação aí. Ou se a gente já faz, né? No próximo vídeo do Fuse. E, possivelmente, a gente vai mandar, então, ele pro céu. Certo? Porque é bem merecido. Depois de um trilhão de tentativas de fazer o break. A tribulação dele vai ser mais difícil. Bem mais difícil, né? Então, vai ser várias vezes mais forte que o normal. Mas sabe o que é várias vezes mais forte que uma tribulação normal também? A quarta tribulação que a gente já fez aqui com várias pessoas. Até a quinta que a gente fez com o Pietro. Então, lembra que ela vai dobrando. Então, a primeira é 700 mil. Depois é o dobro de 700. Depois é o dobro do dobro. Que depois é o dobro do dobro. E por aí vai. Então, eu acho que não é... É só se preparar bem, né? Pegar uns negócios bons ali de defesa e tal. Mas eu acho que não vai ter grandes mistérios. A gente vai conseguir fazer aí relativamente de boa. Beleza? A única coisa que eu tenho que preocupar também é que aparentemente joias não podem comer pílulas. Não sei. O efeito parece que não rolou, né? Eu comi um monte de tranqueira aqui e não deu efeito nenhum. Então, muito provavelmente a gente vai simplesmente... Depender da força bruta mesmo. Aprender, sei lá, as proteções aqui. Nossa, artifact crafting tá zerado. Tem que aprender isso aqui, hein? Tem que aprender pra ontem. Bom, deixa aí. Galera, espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou-se.